Arquiteto, operário sobra, mãos a obra Implantando a execução da planta, mando da cobra Engenheiro que usa sina, sistema que assassina Sublanta ecossistema, cis é o tema pra chacina Que dissemina o caos, o ódio, o desprezo que ativa O DNA é a vaidade, na atual vida nativa Maldade sensível, salário sobrevido Precipício, beiro nesse tabuleiro é só a ida Já que peão não retrocede, não cede, antecipa Se antecede a curva, neblina turva se dissipa E a tempo o coração é tripe, meia flora imposta O que vem de fora flora, embora não ceda as propostas Homem, que enquanto come se consome, o sem nome fuma E os decreto dita quem tem sobrenome Se acostuma, insuma lágrima, nervo e suor O afago do sufoco é um trago de cada outilor Chama essa laje de chão a cada face Propiço ao fracasso, nesse jardim suspenso Carne e aço, universo denso, propenso à queda Penso e repenso no supremo, César na moeda Que paga a alma, que compra a pedra, a vida quebra Regra a morte, vende a sorte, o som e o norte é forte Cega, sinal vermelho pro farol, pedinte ou trosserol Ferve o miolo, ouro de tolo, ofusca o sol Cerveja, futebol, mulher vivendo em prol De ostentação, ilusão, jao, tilápia não sol Cartai na manga, propaganda, desbarate na ruanda Zona de conforto é pouco, enquanto os louco tanga A vida abaixa, Sodoma, Gomorra, que morra Vislumbro, é o que grita quem toma Eras nessa atmosfera, que proporciona o mercado Que compra as presas e paga as feras na redoma Na soma a conta que o errôneo toma Cê é louco, inferno, inferno, a selva em atom Selva de fede, endurece o peito Não se iluda num demônio particular É bom lembra-lo com milênio, vilão é gênio Amando de cabeças matam, você por dentro catam Seu óculos e gênios te desacatam Não se iluda num demônio particular É bom lembra-lo com milênio, vilão é gênio Amando de cabeças matam, você por dentro catam Seu óculos e gênios te desacatam Vence! Sorrindo, amando e respeitando A vigilância é o mais sutil relaxamento Sorrindo, amando e respeitando A vigilância é o mais sutil relaxamento Sorrindo, amando e respeitando A vigilância é o mais sutil relaxamento Sorrindo, amando e respeitando A vigilância é o mais sutil relaxamento Paz, paz A CIDADE NO BRASIL